Bom dia meus amigos, direto aqui de Bogotá, mais precisamente Candelária. Bogotá tem um nome, chama Candelária. Vem pra cá que você vai ser feliz. Agradecendo a Deus, pedindo por todos vocês aí também, muita graça, proteção divina. E eu já disse pra vocês que a melhor maneira de conhecer uma cidade é caminhando pela cidade, vendo o regionalismo e tal. E há uma melhor maneira ainda, que é os Free Walking Tour. E melhor ainda que isto, é o Free Food Walking Tour. Quase Free Food. Eu estou aqui com o pessoal, que é um especializado aqui da região, que faz esse walking tour com a galera aqui, né? E a gente vai começar esse walking tour com eles aqui. Então vem comigo que tem muita coisa boa pra gente começar. Aqui em frente, o Boteiro, o Museu Boteiro. Esse tour custa 50 mil pesos e foi um oferecimento do meu amigo aí, meu brother, Ednilton Joaquim. Obrigado você, meu amigo. Meu rosto está uma quadra daqui. O Free Walking Tour começa aqui. Ali, Museu Boteiro e Casa da Moeda. Todos são gratuitos à entrada, tá? Pra quem não sabe, o Boteiro, o Fernando Boteiro, é um grande artista, escultor. Eu passei lá em Medellín da outra vez, não consegui ir na Plaza de Boteiro. Fiquei muito chateado com isso. Tá vendo? Tudo pertinho. Aqui tem uma feirinha de orgânicos, comida. Muito bacana, tudo baratinho. Bogotá está a 2.600 metros de altitude. Por isso que o friozinho, e às vezes você caminha e cansa facilmente, né? E agora estamos indo a onde? Plaza de Bolívar. Agora nos encontramos na Plaza de Bolívar. Como sabemos, esta é a plaza maior, aqui em Bogotá. O lugar onde se encontra todos os edifícios mais importantes de aqui em Bogotá, como são. A Casa Presidencial, o Palácio de Justiça, a Alcaldia e, por supuesto, a Catedral. Meus amigos, eu não sei se eu falei pra vocês ainda. Pra vocês assistirem duas séries aí, muito fantásticas que eu assisti. A primeira é Pablo Escobar, El Patrão del Mal. E a segunda é Bolívar. Só isso. Assiste essas séries que depois a gente vai mostrar. Mas quando eu voltar do Alasca, eu vou te mostrar umas coisas fantásticas. Primeiro, ó, eu tô aqui, Plaza Bolívar. Aqui uma catedral que ainda funciona até hoje, muito antiga. Tem uma história muito longa aqui. Eu não vou ficar narrando as histórias tudo longas disso aqui, que o rapaz falou pra mim. Porque senão vai demorar no vídeo, né? Então aqui a catedral é importante. Ali pra frente tem a casa do Gol Presidencial. Ali a casa do Governador. Mas aqui, ó, é que tá um importante, cara. Eu cheguei a arrepiar quando ele falou o que é isso aqui. Pra quem assistiu a série Pablo Escobar, El Patrão del Mal. Num episódio onde o Pablo Escobar... Esse aqui é o Palácio da Justiça. E ele manda invadir isso aqui pra destruir, botar fogo em tudo. E queimar os papéis. Porque eles estavam querendo criar uma lei pra extradição. E isso aí o Pablo Escobar não queria, né? Então ele mandou invadir, tocar fogo, matar todo mundo. E fez uma guerra. A plaza aqui se tornou um campo de guerrilha. Com tanques do exército. Mano, é uma loucura, mano. Assiste a série e vem conhecer aqui a plaza Bolívar. Que você vai ver que loucura, mano. Olha só. Tem gente da Colômbia inteira pra tirar foto aqui nesse lugar. Esse Jorge Eliezer Gaitan é muito famoso aqui na região. Ele morreu justamente aqui, ó. E conta... Ele era do Partido Liberal. E nessa época existe uma guerra entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Conservador matou ele. E aí pegaram esse assassino e mataram ele. Arrastaram aqui pelas... Pelas ruas. Aquela parte branca, ela foi destruída. Então aí eles reformaram ela agora e trouxeram de volta a originalidade, né? Quanta história no lugar, né, mano? Ou seja, a briga política existe desde que existe o homem. Essa nojeira dessa briga política. Tá incluído no tour. Provaram os Bonoelis. Vamos ver aqui, ó. Olha que rico. Bonoelis. Graças a você de Colômbia. Estou muito feliz aqui. Sim? Suerte por estar aqui. Mariano, meu amigo. Estamos aqui. Tudo bem. Olha só. Plaza Santander. Aquele cara que assistiu a série Bolívar vai entender quem é o Santander que queria ser presidente da república junto também rival com o Santander, que eles eram amigos. Vai entender essas coisas, né? Dizem que nesse banco aqui concentra todo o ouro aqui do país e tal. Não, não todo, né? Mas o que tem de ouro, dinheiro aqui guardado, ele tem uma segurança incrível aqui por trás. Iglesia São Francisco, Iglesia La Terceira. Esse prédio é um dos mais antigos da Colômbia. Avianca. Dizem que no vigésimo terceiro andar tem um andar só de Museu da Esmeralda. Ali, Museu do Ouro. Só esse museuzinho de ouro aqui é muito mais rico do que esse aqui. Olha só, agora estamos dentro de uma joelheria de esmeralda. A esmeralda aparece dentro da roca, acompanhada com outros minerales, como a calcita, a lutita e a pirita. Vamos sujeitá-las a este bastão e aqui pouco a pouco vamos dando-lhe a forma da esmeralda. Temos a esmeralda já lista para ser corta na roca. Temos. Tem duas montanhas aqui, certo? Montserrat e Guadalupe. Está difícil de ver ali, né? Mas resumidamente, os indígenas antigamente consideravam essas duas montanhas sagradas. Montanha do Sol e Montanha da Lua. Porque ali nasce atrás, nasce o Sol e ali nasce a Lua. E no meio das duas montanhas tem um rio. E esse rio passa justamente aqui que foi canalizado. Interessante, né? E agora chegamos no mercado. Vamos ver, vamos ver. E agora chegou a hora da degustação, mano. Olha isso. Vamos provar as riquezas da Colômbia. Nossa, essa é azeda. É uma goiaba muito azeda. Eles dizem que isso aqui é o mais ácido para todos. Vamos ver. Olha isso aqui. Vamos provar mais coisas. Vamos provar mais coisas. Cara, tem... Não dá para descrever. É muito gostoso. O tour finaliza aqui. Por que aqui? Aqui é uma história muito louca. Essa capela foi onde foi rezada a primeira missa, né? Quando os espanhóis chegaram aqui em 1538. Esse local chama Chorro de Quevedo. Vieram em uma missão católica, né? Em uma missão religiosa. E fundaram aqui, nessa religião aqui todinha, em volta, 12 casas. Por que 12 casas, Prezi? Porque representavam os 12 apóstolos. Olha só, 12 ventanas. Então fizeram esse muro também. É uma história muito doida. E aqui, cara, começou a Bogotá. E olha que mais louco. Viviam os indígenas aqui perto, né? E esses indígenas tinham a tradição de fazer títia. Que é a bebida tradicional. E eram as mulheres indígenas que faziam essas títias. Mastigavam o milho, né? E cuspiam numa panela. E aquilo ali ficava fermentando. E viravam a bebida típica. É mais ou menos isso aí, mano. Os espanhóis também gostavam muito de títia. Como vocês podem ver, isso aqui é títia. Tudo bebida fermentada. Só que como esses espanhóis vieram em uma missão católica. Eles vieram para converter os indígenas. E os indígenas que não se convertiam. É claro que eles tinham os deuses deles, né? Eles matavam. Matavam e começaram a matança dos indígenas. Como aí no Brasil, em qualquer lugar no planeta é assim, né? Essa ignorância religiosa que há no planeta até hoje, né? Que da hora, né? E tudo começou. Bogotá começou aqui, dessa região. 1538. Que doido, né, cara? Viaje, conheça o seu jornalismo, as pessoas, os locais e sua história. É muito show, cara. Não é sempre que eu posso ter oportunidade de ficar narrando a história do local para vocês. Porque às vezes eu não tenho acesso a essas histórias, né? Às vezes eu pego um frio, um álcool em torno desse aqui e a gente tem acesso. Às vezes eu tenho que passar reto. Mas mostro, né? Mostro as paisagens, conto alguma coisa, dou algumas dicas. Por isso que eu falo que ninguém nunca é tão perfeito. Eu não sou perfeito e eu faço o que eu puder, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, dessa historinha de hoje. E ainda não terminou. Bora ali. Se vem em Bogotá, tem que ficar aqui na Candelária. Aqui é onde tudo acontece. É onde Bogotá se resume ao nome. Candelária. Que da hora, mano. Uau, mano. Uau, mano. Todo mundo agasalhado, empacotado e eu parecendo que estou lá em Manaus ainda, né? Olha ali. Bom, nesse momento eu estou sozinho aqui no meu dormitório, né? É um dormitório compartido. Eu já tenho um vídeo, tá? Falando tudo sobre hostel. Dá uma olhadinha aí. E aí eu durmo aqui, ó. Passo meu varal aqui em cima. Todo dia eu lavo algumas peças de roupa e ponho para secar. No outro dia está seco. A minha bolsa está aqui embaixo. Mano, ninguém mexe, cara. Inclusive dos outros aqui também, ó. Tem coisas, né? Pertences, caros. Todo mundo aqui, bicho, tem um notebook. Você tem uma ideia? O guarda-volume aqui, às vezes a pessoa nem põe em cadeirado, ó. Tá vendo? Eu saí hoje cedo, deixei meu notebook ligado fazendo upload dos meus arquivos da GoPro. A pessoa deixa o celular aqui carregando. Eu deixei o meu celular aqui. Tipo assim, é um lugar que não é que é 100% seguro, mas nunca vi caso de roubo. E eu estou fazendo o meu upload dos meus vídeos, cara. Olha só. Os vídeos da GoPro tem 127GB para fazer upload. E a internet aqui está boa, mano. Nossa, graças a Deus vai dar certo. E também estou fazendo um upload para um HD de 2TB também. E também os arquivos, né? Que eu fiz. E todos os vídeos que eu coloquei no YouTube também. Faço upload de tudo. Tanto nas nuvens quanto no HD externo de 2TB. Esse rosto aqui é muito massa, mano. Está chovendo agora em Bogotá, como sempre, né? Frio, muito frio. Aqui tem uma lareira, mano. É muito massa essa lareira. E vamos lá mostrar o banheiro para vocês. A cozinha. Estou louco para cozinhar, mano. Nossa Senhora. Aqui é uma área de lazer, né? Do rosto. A galera vem para cá e tal. Faça sua comida aqui. Já me enchei aqui tudo, mano. Já fez meu cafezinho. Aqui eu tenho... Ah, agora está vazio. Ela deve trazer daqui um pouco. Tem um monte de coisa que eles colocam aqui para você fazer. Seu chá, café. Tem uns bolachinhos, trem. Está misturado free food, como eu já expliquei naquele vídeo do hostel. Mas eu já sei que esses dois aqui é free food. Que os meninos foram e saíram e deixaram aqui. O Evo. Vou usar mais tarde. Aqui a galera compra suas coisas e põe aí dentro. Não vou mexer. Banheiro. Mano, se você vem para Bogotá, banho caliente. Não... Olha, está vendo? Aqui misturado. Mulheres de cá, homens de cá. É assim mesmo. Chuveiro aqui e tal. Tudo limpinho, olha. Galera, olha ali, olha. La Puerta Falsa, 1816, cara. É muita história. Sabe o que significa La Puerta Falsa? Olha que interessante. Essa catedral aqui, olha. Na Plaza Simone de Bolívar. Existia naquela época essas portas na lateral porque os espanhóis, as pessoas de elite só entravam pela porta principal, né? E a ralé, digamos assim, os indígenas, os locais, assim, entravam por essas portas laterais. Doido, né? Mas essa não é a novidade. O Presidão está mais sozinho aqui em Bogotá. A gente agora está com o Hermano aqui. Olha quem chegou. O Renan. Fala aí, Renan. E aí, galerinha? Renan. Renan.d.f É isso aí. Lá do Instagram. O Hermano aqui que a gente já está conversando há alguns dias aí. E esse doido aqui, lá de Cuiabá, mano. Saiu, pegou a CB500X, tocou direto para o... Ushuaia. Ushuaia. E do Ushuaia ele não ficou satisfeito? Foi para onde? Para... Extremo norte. É, extremo norte da Colômbia. Pensa num cara louco, mano. Uma tacada só, assina um tiro só. Eu já passei o contato do Marco lá, de Letícia, né? Para ele fazer o mesmo trâmite de volta. É para vocês verem que esse trâmite de Manaus, Letícia e a Bogotá, muita gente faz isso aí a todo momento, tá? Está girando aí, como vocês estão acompanhando. E ele vai fazer o retorno de volta que eu fiz. Vai viver tudo aquilo lá que eu fiz. Do navio, né? Na suíte, o avião, essas coisas todas. E aí nós vamos dar um rolê aqui em Bogotá agora. Você vai ficar aí uns 4, 5 dias aqui dando rolê aqui em Bogotá. No melhor lugar de Bogotá, Candelária. É não, Renan? É isso aí. Tamo junto. E vamos encerrar o vídeo de hoje, o episódio de hoje, com esse grato momento aí. Obrigado aí pela presença, meu irmão. E tamo junto. Bora, rodar, irmãos. Abraços e até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.